E a fila da Ultrafarma tá enorme, tem gente aqui, tem gente sentada ali. Olha, eu vou falar, você chama como? Leci. Dona Leci também pegou fila, eu arrastei ela. Leci, vem cá, você mora onde? Eu moro na Vila Gumercindo. Você sabe onde fica Pernambuco? Vila Gumercindo? Perto de onde? Fica perto da Avenida do Cursino. É um pouquinho longinho? Aham, com certeza. Você sai de lá e vem comprar aqui no Jabaquara, na Ultrafarma, Leci, por quê? Porque é mais barato. Aê, é muito mais barato, compensa pegar fila, a fila é rápida. Quem vai pegar fila pra pagar caro, né? Com certeza. Não é verdade? Aham. Ô Leci, quanto tempo você é cliente? Uns 12 anos. Oxe, bichinho, ô gente. A família inteira. Ai, eu senti vantagem. Ela é cliente, repassa pras amigas, pras clientes. Eu tô vindo pegar pros amigos. E eu posso mostrar o desconto? Pode. A gente fala e a gente mostra. A Leci ia pagar 63 reais e 81 centavos. Aqui na Ultrafarma, ela vai pagar apenas 20 reais e 75 centavos. Leci do céu, que descontão, hein? Esse também, ó. Eu ia pagar 30 e pouco, vou pagar 13 reais. Ai, ela já tá afiada no desconto. Não é brincadeira, não. Pois é isso. O bom é que vai sobrar pra um monte de... Comprar produto de beleza, né? Porque aqui também tem cada coisa. Não, eu vou ver mais lá na frente, mais coisas, né? É shampoo, é tinta, é creme, é protetor solar. Menina, você fala na linha do seu... Você já viu a linha do seu CIG ali na frente? Ainda não. É que eu vim já pra ver o medicamento, mas já tô indo lá. Tem tudo quanto é vitamina pra gente, pra mulher, pra homem, vitamina de A, Z. Menina, tem óleo de tudo quanto é peixe, que você pensa, coisa que eu nem imaginava que existisse. Seu Cid já fez pesquisa e já virou medicamento, o trem é bom e tá ali, ó. Com certeza. Pode falar com o seu hortomolecular aí, gente, porque aqui tem tudo completo. Eu mesmo faço a feira aqui, viu? Com certeza, eu também. É isso aí, seu Cid, né, gente? Tá bom, então tá bom. Ô, Lessi, sabia que a gente agora tem a televisão 24 horas? Ainda não, isso não sabia. TVUltrafarma.com.br, comigo lá, fazendo brincadeira. Ah, sem falar que hoje, né, trabalhar aqui é uma bênção, é maravilhoso. Lá no Multishow também é bom, mas sabia que hoje eu vou gravar lá no cemitério? Eita! Eu tava brincando com o Pernambuco. Mostrar desconto é muito bom, difícil é gravar no cemitério que eu vou gravar hoje. Pensa no negócio desse. Complicado, então. A gente tem um quadro sobrenatural, protesto. Você me assiste lá, viu? Lá no Multishow. Com certeza. Tô no Multishow, tô aqui, ó, na TVUltrafarma. E tô com os medicamentos do seu Cid, hein? Lá também no Multishow. Você me acompanha, hein? Certo, então. Me vê amanhã que eu vou gravar hoje à noite. Com certeza, pode deixar. Lessi, obrigada pela entrevista e me dá um beijo. E eu sempre mostrando aqui as entrevistas. Tá certo, obrigada, viu? Beijo. Tchau. 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 Obrigado.